Cantores gospel mais ricos do Brasil Em décimo lugar, Bruna Carla A cantora gospel Bruna Carla, que recentemente foi alvo de polêmica, envolvendo seu pai e sua madrasta, recebe um bom dinheiro O valor do cachê da cantora chega a 30 mil reais por apresentação Em nono, Regis Danese, autor do sucesso, faz um milagre em mim, não poderia estar de fora da lista O valor que o cantor recebe é de 30 mil reais por show Dona de uma voz cheia de unção, a cantora Cassiane está no oitavo lugar da lista Responsável por interpretar os mais lindos hinos do segmento, o cachê da evangélica é de 35 mil reais por apresentação Em sétimo lugar, Damares A cantora gospel Damares cobra alto para cantar em eventos e igrejas A artista já foi bastante criticada pelos fiéis, devido ao valor que cobra Damares recebe 40 mil reais Em sexto, Davi Sassi Davi Sassi também não fica para trás e recebe uma boa grana Sassi já foi um dos principais compositores das bandas Toque no Altar e Trazendo a Arca Seu cachê é de 40 mil reais André Valadão fica em quinto O pastor e cantor gospel André Valadão também é um dos artistas cristãos mais ricos do Brasil O seu salário é de 50 mil reais Renomada na carreira gospel, Fernanda Brum assume o quarto lugar da lista Para contratar o seu show é preciso pagar 60 mil reais O terceiro lugar da lista é do cantor evangélico Fernandinho Com uma bagagem gigante no segmento gospel O cachê do artista chega a 60 mil reais Segundo lugar, Renascer Praise Renascer Praise é uma banda cristã bastante renomada no segmento gospel O valor para contratar a banda hoje é de 75 mil reais Em primeiríssimo lugar está Aline Barros A cantora gospel Aline Barros é a top da lista Para contratar a evangélica você deve desembolsar o valor de 80 mil reais A cantora gospel Aline Barros é a top da lista Que tal a gente já estava faltando A cantora gospel Aline Barros é a north Porta pízej Range